Foi feito uma tomografia, foi constatado três fraturas no lado esquerdo do rosto dele. Ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia simples, para colocar placas e parafusos, para que no futuro o rosto dele não afunde onde quebrou, onde ele foi atingido. Ele estava pilotando a lancha, ele é marinheiro, motonauta, e ele estava lá e ele conseguiu salvar todas as pessoas que estavam com ele na lancha. Quando ele viu que as pedras estavam saindo, ele conseguiu tirar a lancha do local, mas só que infelizmente ele foi atingido por um pedaço de pedra que caiu. E assim que ele foi atingido, ele desmaiou. Mas aí o pessoal que estava com ele na lancha conseguiu prestar o socorro para ele e está tudo bem, graças a Deus. Na lancha dele foi só ele e uma criança que teve um ferimento no dedo. Mais nada, graças a Deus. De acordo com o tenente Pedro Aihara, 40 bombeiros e mergulhadores estão no local do acidente e as buscas por quatro pessoas desaparecidas serão retomadas neste domingo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lamentou o acidente em suas redes sociais. Abre aspas. Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso estado, devido às fortes chuvas que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da defesa civil e corpo de bombeiros. Fecha aspas. Escreveu Zema. Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente.